Olá, se liga Primavera! De 3 a 7 de maio a Prefeitura promove a quinta edição do Festival de Comida de Rua. É um evento em comemoração aos 36 anos da cidade. Franklin Rohr está aqui do meu lado, secretário de desenvolvimento econômico, e traz mais informações para a gente. Franklin, como será esse evento? A gente vai reunir todos os pessoal que tem carrinho de lanche, food truck, tem barraquinha, junto com o Prima Canta. Então vai ter um movimento muito grande de gente lá na lagoa durante a semana, por causa do Prima Canta. No sábado também tem a Corrida Homem de Fogo, então vai juntar muita gente lá. A gente quer aproveitar esse fluxo de gente e colocar as barraquinhas, os food trucks, para o pessoal aproveitar e vender bastante durante essa semana. E serão cinco dias de eventos, que tipo de comida, que tipo de lanches a pessoa irá encontrar lá? Todos os tipos de lanches, salgados e doces, né? Então ocorre do dia 3 ao dia 7 lá na lagoa. E quem quiser participar, se você tem uma barraquinha, um food truck, qualquer tipo de ambulante que venda comida, você procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico até na segunda-feira, dia 2 de maio. A secretaria fica lá no antigo fórum, no bairro Castelândia. Ô Franklin, além disso, haverá uma premiação para esses comerciantes, para esses participantes, uma espécie de Masterchef, né? A melhor comida vai ser premiada. Explica pra gente como que vai funcionar. Exatamente, cada carrinho vai ter uma comida em destaque e vão ser 6.500 reais em premiação. É dividido em quatro prêmios, então cada barraquinha vai estar concorrendo a essa premiação alta, além do fluxo grande de gente, vai vender muito durante a semana e ainda também vai ser premiado. E para o público em geral é uma oportunidade de entretenimento, de lazer, de apreciar uma boa comida. Então reforça o convite para a gente, para quem está em casa nos assistindo e lá também apreciar esse festival de comida de rua. Exatamente, além do festival de comida de rua, Prima Canta, do dia 3 ao dia 7 de maio, no Lago Municipal. Então vai ter diversão e boa comida. Então é isso aí, fica o convite para você, vendedor ambulante, você que tem um carrinho de lanche, um fã de truck, participar, se inscreva. E você, primaverense, participe desse grande evento em comemoração aos 36 anos de Primavera do Leste. Terá muito sabor e, claro, a gente te espera lá. Se liga, Primavera! Primavera!